Walter Luiz Fulvio foi um atacante que defendeu o CRB em 1999 Vamos contar a história de Fulvio no futebol Do seu início na base até chegar em Alagoas E o que fez ao deixar o CRB? Passou 4 meses em Alagoas e fez 7 gols Você vai ver raras fotos de Fulvio no futebol alagoano Além dos vídeos dos 7 gols e outros lances Canal Futebol Alagoano para sempre A sua conexão com o passado Música Em 30 segundos você vai ver mais um vídeo aqui no nosso canal Sempre com relíquias em forma de vídeos, áudios e informações Envolvendo o futebol alagoano Nós aqui temos o apoio fundamental do Sapefeial Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas Que apoia o resgate da memória e da história do futebol alagoano Sapefeial Presidente Jorge Bossato Fulvio Renato de Assis nasceu no dia 27 de maio de 1977 Ele é natural de Itacoaritinga, interior de São Paulo Com 11, 12 anos de idade e começou a jogar no D7 Um clube infantil da cidade de Itacoaritinga Posteriormente passou para a base do Itacoaritinga Onde jogou nos infantis e juniores No período entre 92 e 96 Antes, em 93, saiu emprestado para o Guarani de Campinas Onde jogou nos juvenis Também jogou em 1994, na Ponte Preta Na mesma categoria E no Olímpia, em 1995, nos juniores Quando retornou ao Taquaritinga Vemos aí Fulvio, no Guarani de Campinas Apontado aí por uma seta amarela Agachado no lado direito de quem olha a imagem Do outro lado, apontado aí por uma setinha branca E está Deco, isso mesmo Deco que jogou na seleção portuguesa No Fluminense e em Alagoas Jogou no CSA Em pé, atrás de Fulvio Está o técnico Celso Teixeira Também muito conhecido em Alagoas Onde já treinou diversas equipes Aí, uma imagem de Fulvio no Sub-20 Ou seja, os juniores do Olímpia Em 1995 No futebol profissional Defendeu o Taquaritinga em 1996 E voltou no ano 2000 Em 97, esteve na Matonense Em 98, no oeste de Itápolis Em 99, veio para Alagoas Jogou no CRB Ainda em 99, foi para a Desportiva Do Espírito Santo Em 2000, voltou ao Taquaritinga Como falamos antes Em 2001, permaneceu no futebol capixaba Na equipe do Cachoeiro Em 2002, jogou no Rio Branco de Vitória E no Estrela, do interior do Espírito Santo Em 2003, no noroeste de Bauru Em 2004, jogou no futebol gaúcho No São Luís de Ijuí E no Palmeirense de Palmeira das Missões Fulvio também jogou no exterior Em 1999, no LKS da Polônia Em 2000 e 2001, no Marco de Portugal Aí Fulvio no Taquaritinga, em 96, no Sub-20 Mas já era profissional Jogava pelos profissionais E às vezes era solicitada Sua presença também no Sub-20 Outra imagem de Fulvio em 1997 E agora na Matonense E aí em 1998, defendendo o oeste de Itápolis Em 99, veio jogar no CRB Fulvio fez parte de um grupo de seis reforços Que chegaram para o clube Está aí O Fulvio, entre eles Jogou por quatro meses no CRB A torcida gostava do futebol de Fulvio No período, foi o artilheiro do time Fez sete gols O primeiro no América de Natal Jogo pela Copa do Brasil Que foi 1x1 Fez um gol no comercial em Viçosa Também 1x1 Fez dois contra o Corinthians Alagoano O jogo foi 4x2 Em Maceió, no estádio Rei Pelé Na vitória contra o Jaciobá Por 3x1, fez outro gol Fez mais um em Capela Vitória do CRB sobre o Capela Por 2x0 E seu último gol foi Em uma derrota Para o comercial de Viçosa No estádio Rei Pelé Pelo Alagoano 4x3 Também fez um gol neste jogo Total, sete gols marcados Com a camisa do CRB E aí, um jogo treino contra o Dinamo Fulvio aí em treinamento Ao lado do companheiro Marcelo Jogo contra o América de Natal Fulvio saltando para cabecear Aí, duas imagens de Fulvio Uma no aquecimento Antes de um treinamento E disputando uma jogada Contra o 7 de setembro Pelo campeonato alagoano Aí, no estádio Rei Pelé Contra o Corinthians Alagoano Neste jogo ele fez dois gols CRB venceu por 4x2 No aquecimento Antes de mais um treinamento Aí, na Utinga Onde treinava o CRB naquele ano Fulvio tendo a sua esquerda Soares e Bela Aí, Fulvio Com o zagueiro China E o goleiro Iuna Aí, disputando uma bola Contra Fernando Lima Jogador do Corinthians Alagoano Outro lance Fulvio no jogo Contra o América de Natal Pela Copa do Brasil Subindo para cabecear No confronto Contra o Jaciobá No estádio Rei Pelé Batendo pênalti Contra o América de Natal Onde converteu O jogo foi 1x1 Pela Copa do Brasil Fulvio aí Tendo a sua esquerda Chico e Nélio Chutando para o gol Contra o Corinthians Alagoano Ali diante do goleiro Ney Fazendo um dos gols Que marcou pelo CRB Aí, contra o Jaciobá Fulvio tendo a sua direita O zagueiro Dionísio E no outro lado O lateral Marco Aurélio Estão aí Algumas imagens Em fotografias de Fulvio No período em que Defendeu o CRB Quatro meses No começo de 1999 Comercial e CRB Na cidade de Viçosa Fulvio Faltou a esquerda Falta para o CRB Bateu a Dilson Na trave E Fulvio fez Aí, ó Atento Fulvio faz o gol do CRB Contra o comercial Na cidade de Viçosa CRB no ataque Olha o Fulvio Recebeu Na meia lua Tentou colocar de esquerda Campeonato Alagoano 1999 Estádio Repelé Escanteio batendo Fulvio de cabeça E o gol O árbitro Marcou o gol A bola entrou Olha lá O goleiro já estava fora E o zagueiro tirou de dentro Gol do Fulvio Contra o Corinthians Alagoano Esse é o Bebeto Derrubado É pênalti Pênalti para o CRB Fulvio bateu E fez mais um gol Com a camisa regateando Jogo em União dos Palmares Olha o Fulvio Passou pela bola E o Val Bateu para fora Olha só Fulvio estava ali Tentando É jogo contra o Zumbi Olha o Fulvio Fez o passe Para o Val O goleiro saiu Esse é o Jadil Cruzou Fulvio Gol Gol do I Outro gol de Fulvio Contra o Jaciobá Estádio Ripelec Campeonato Alagoano De 99 Aí o CRB Chute Defendeu o goleiro Fulvio Gol Contra o Capela Outro gol de Fulvio Pelo CRB Na cidade de Capela Contra O Capela Está aí o Fulvio Se ajoelha Torcida Vida Começando aí CRB América de Natal Pela Copa do Brasil Torcida Mimado Aí o lançamento Fulvio Passou Derrubado Derrubado Dentro da área Pênalti Olha só Já se levanta Pega a bola E vai bater No canto E o gol Gol do CRB Contra o América de Natal Copa do Brasil De 99 Aí o Fulvio Camisa onde Foi comemorar Com a torcida Olha o CRB No ataque O chute do Fulvio Passou perto É jogo Contra o CSA O clássico maior Do estado O CRB e CSA De novo o Fulvio Tentando ali no meio Jogo contra o comercial De Viçosa Em Maceió Bom público Aí o CRB Para o ataque Olha o Fulvio Faz o lançamento E o Tuto Acabeçou na trave Esse é o Zé Mário Derrubado Pelo Sérgio É pênalti Tá aí O Zé Mário O zagueiro Sérgio Pênalti marcado Fulvio Bateu e fez O outro gol Aí de Fulvio Com a camisa Do CRB Em 99 CRB e Corinthians Alagoando Você já viu os gols Aí por outro ângulo Outras imagens Deste jogo Olha o Fulvio Tô de lado Para o Marco Aurélio Esse é o Volante Jean Lançou para o Fulvio Protege bem Tá marcado por dois Procura o espaço E conseguiu cruzar O Ney Defendeu Aí o Martins Paraná Fulvio Novamente Martins Fulvio Participando bem E o lançamento Ele tocou E já correu Olha o Fulvio aí Já no ataque Entrou o cruzamento É escanteio E deste escanteio Saiu o gol Aí por outro ângulo Olha só Encalheceu E o zagueiro Pirou de dentro O árbitro Deu o gol Fulvio E os jogadores Comemoram Houve alguma Reclamação Lá dos jogadores Do Corinthians Mas a bola Realmente entrou Aí o árbitro Pedro de Grande Deu o gol Ali o assistente Afrânio Almeida E os jogadores Do Corinthians Reclamaram Mas o gol Foi confirmado De Fulvio De cabeça Contra o Corinthians Alagoas Esse é o Chico Tocou para o Fulvio Recebeu de volta Entrou na área Passou pelo goleiro E fez O Fulvio Além dos gols Que marcou Deu diversas assistências Para gols Com a camisa do CRB De novo Olha Chico Caminha Aí o Fulvio Tocou Já sabendo Que o Fulvio É sempre solidário Recebeu de volta Entrou na área E fez O gol Aí vibrando O goleiro Neio Olha o Fulvio Jogado ali Bateu na barreira Bateu na barreira E o Fulvio Goleiro Goleiro Pênalti para o CRB O Fulvio Vai bater Vai bater O artilheiro Na época Correu Correu Um goleiro 7 Filiada da Rede Globo Onde Fulvio Deu algumas entrevistas E foi citado Em algumas matérias A maior dificuldade Que vocês tiveram hoje Contra o CSA A mesma que o CSA Teve com a gente Não fizeram gol Fizeram um A gente fez um também Ele empatou E a gente tem essa oportunidade De encostar Pelo resultado Da partida inicial Do campeonato Os jogadores do CRB Veem um comercial Como um adversário Que merece respeito 3 anos sem título 3 anos sem festa 3 anos de muita espera É por isso que o time do CRB Quer começar bem Domingo Contra a equipe do comercial A torcida faz a parte dela Que é sempre que o time ganhe E a gente tem que conviver com isso Pois já são 3 anos E a gente vai fazer o melhor possível Para que esse ano Saia desse jejum Contra o comercial A preocupação é com o setor Defensivo do gato O comercial destaque Para a segurança Do goleiro Mário O CRB Para o oportunismo Do atacante Fúvio Um teve trabalho Com chutes de Adilson E o outro Foi abençoado Graças a Deus O mérito é do Adilson Porque ele bate super bem a falta E eu só tive o trabalho de concluir A mulher conquistou o seu espaço Com dedicação e trabalho A mulher está também muito forte Em todos os esportes Existiria local mais seguro De que o ventre de uma mulher? Existiria vida humana Se não fosse uma mulher? Adão não se enganou Eva foi o melhor presente de Deus Um milagre na vida do homem A mulher dignifica o homem É o apoio É a base do homem Porque a Bíblia diz Que uma mulher sábia Edifica o seu lado Então quem não quer Ter uma mulher sábia do lado? Destaque para o atacante Fúvio Que sofreu o pênalti E marcou o gol Pessoalmente a gente está satisfeito Porque começou Está valendo E a gente começa a atuar E fazendo um gol É sempre bom Estádio Engenheiro Araribe Para ver o jogo Entre Desportiva e CRB Desportiva entrando em campo E cheia de pose Para a estreia contra o CRB No Campeonato Brasileiro E um dos destaques Da Desportiva É o atacante Fúvio Que jogou no CRB No começo do ano Muito bem Você viu aí Fotos e vídeos De Fúvio no futebol Depois que deixou o CRB Ainda em 1999 Fúvio jogou na Desportiva Ferroviária Posteriormente no LKS Clube da Polônia Em 2000 no Taquaritinga Do interior de São Paulo Ainda em 2000 e em 2001 Esteve no futebol português Defendendo a equipe do Marco Está aí Uma ficha do Fúvio Lá em Portugal E o Fúvio no ônibus Junto com outros jogadores Em 2001 Defendeu o Cachoeiro Equipe Capixaba Em 2002 Defendeu o Rio Branco Também do Espírito Santo E seguiu no estado em 2003 Na equipe do Estrela No mesmo ano Defendeu o Noroeste De Bauru Interior de São Paulo Em 2004 Jogou no Rio Grande do Sul Primeiro no São Luís de Ijuí E depois no Palmeirense De Palmeira das Missões Fúvio hoje Segue sua vida Não trabalha com futebol Ele é um empresário Bem sucedido É proprietário De um centro educacional Inclusive tem uma parceria Com a Universidade de Uberaba É também diretor De uma metalúrgica A Tecmar Na cidade de Taquaritinga Fúvio jogou futebol Mas nunca se descuidou Dos estudos É formado Em Administração De Empresas Já trabalhou Em diversos bancos É formado E tem pós-graduação Em Gestão Empresarial E em Controladoria De Finanças Mora em Santa Adélia Uma pequena cidade Com 13 mil habitantes No interior de São Paulo Próximo a Catanduva É casado Há 13 anos E vive muito feliz Ao lado de sua esposa Jane Tem duas filhas pequenas De 10 e 4 anos de idade Vive a sua vida Com tranquilidade Lembrando sempre que possível Dos bons tempos do futebol Apesar do pouco tempo Em Alagoas Quatro meses Ficou na memória De toda a torcida do CRB Que via em campo Um jogador Sempre lutador Solidário aos companheiros E buscando levar alegria A torcida E levou Através dos diversos gols Que marcou Segue batendo uma bolinha Em equipes de ex-jogadores Mostrando ainda Nesses jogos O bom futebol Que praticou Durante a sua carreira De jogador De futebol profissional Trabalhando Descansando Ou curtindo a vida Fúvio Segue a sua caminhada Foi um bom jogador É um bom filho Bom marido Um ótimo pai Então aí Um pouco da história De Fúvio No futebol E até Fora das quatro linhas Na tranquila vida Que leva hoje Mas Sempre trabalhando Com honestidade E seriedade Assim como foi Como jogador De futebol Esse foi mais um vídeo Do nosso canal Futebol Alagoano Para sempre Inscreva-se E conheça mais Sobre a história Do futebol Alagoano Aqui Só tem Raridades Em vídeos Áudios E históricas Informações Imagens De jogos Do passado Raros Áudios Do rádio esportivo De Alagoas Estatísticas E números Inéditos Sobre a história Do futebol Alagoano Seus clubes Competições E seus personagens Ajude-nos A fazer um canal Cada vez Mais forte Inscreva-se Deixe sempre O seu like Comente Divulgue Nossos vídeos Com amigos E colocando Em grupos De torcedores Para que todos Possam ver Também Essas relíquias Em vídeos Áudios E informações Sobre o futebol Alagoano Canal Futebol Alagoano Para sempre A sua conexão Com o passado Do futebol De Alagoas Do futebol Do futebol